Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, galera, e dessa vez vou estar trazendo mais um game Mugen aqui pra vocês, agora o FSNK do Jeffraud, coisa assim, e tal, tudo pra caramba, então você já vai deixar o seu joinha, se inscrever no canal se você não for inscrito, beleza, não perder nenhum vídeo, ativa o sininho de notificações, lembrando eu vou estar deixando a descrição aí pra vocês estarem fazendo o download aí, o blog do Mugen Player, o canal do Mugen Mundo aí, o canal é 100% Mugen, o canal também aí, alguns outros canais aí de Mugen, eu tô deixando pra vocês lá, tá adquirindo outros Mugen e tá dando uma moral também lá pros caras, beleza? A gente vai estar jogando aqui, lembrando galera, não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o seu sininho aí, pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal, a gente posta vídeo aí, sempre que a gente pode, beleza? E... de todo tipo aí, e é nóis, bora lá! E esse aqui é difícil, hein? É, eu lembrei, esse aqui é o Tomo Ball O som também desse Mugen é ótimo Tem esse Slash aí do... Do Guilty Gear Pegaram do Technical Fight SNK Esse Rock do... Pegaram também do... Pegaram do... Guilty Gear Cara, os caras aqui, eles fizeram uma dificuldade bem elevada Mas... não é ruim, é legal Morreu Mas difícil, muito difícil Cara, vou tá deixando a descrição aí o canal que eu peguei esse Mugen, beleza? O blog, né? O do Mugen, play E aí Ele veio Weуем É legal Calando Que O Carando Tudo Carando Mit prostate Não, 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 aaaah, mentira Bora de novo Ah, pelo amor de Deus, esse cara, cara é chato o meu deus é horrível ele fica esquivando jogando igual doido não deixa eu fazer um negócio aqui coloca esses cara menos retardado do que tá velho nossa não fácil coloca no rádio aqui pra ver como é que é já sete tinha aqui conta agora devo nem sair do lugar velho nossa o bicho tá bravo impossível tá muitíssimo jogo é difícil não fácil é difícil difícil é difícil nossa o cara corta tudo mano nossa não pegou nossa cara é muito apenal o 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 a o o o a Vamos caminhar! O microfone caiu Caiu de novo Muito apelativo, cara Não dá pra jogar Não dá não Vamos lá, tentando fácil Vamos pegar um personagem pelou aqui Vamos pegar essa Cris aqui Que não parece ser o Pelão, mas Cris Orochi Vamos tentar, né, cara Tem uma risca no petisca aí Ah, pegou Mas é difícil, cara Difícil demais Isso aqui, isso tá doido Tá, mas só no soquinho, velho Nossa, esse cara é chato, velho Fica me agarrando Meu Deus Que tanto de evidência Nossa, cara É muito apelão Esse mugim é legal O jogador de boa Mas, cara, pra mim Eu não sou bom Não sou muito bom nesse aqui Agora que eu peguei esse mugim Que eu vi que eu não sou Sou ruim Sou uma bosta Os caras são muito apelativos Até não faço Não, não dá, cara Não dá Não dá pra jogar Um mugim desse Espero que quem faça esse mugim Tente ser bom Mano, pra jogar esse trem Ele dá um equilíbrio Na dificuldade Essa porcaria, mano Não tem como se fazer O cara não mexe O cara não deixa O cara não vai deixar você mexer O cara não vai deixar, mano Ele sempre vai estar com a vantagem Esse porra, velho Já é Não dá, não dá pra fazer nada Não dá pra fazer nada Deixa eu pegar outro personagem Aqui Ou dá pra pegar outro personagem Aqui mesmo Então Esse cara Pelão, caramba Primeira vez que pegou Pegou dois só tapas, velho Não pega Não pega, não pega Não adianta O cara vai ganhar Não adianta Não adianta Ele vai ganhar Esse aqui tá programado Vou jogar só mais esse Perdeu já era Nossa Pegou É a primeira vez que pega tudo O cara vai ganhar ainda Ele não vai deixar eu ganhar Nossa O cara tá Tá diabrado, mano Ganhei ainda O cara é diabrado, velho Nossa, mano Impossível Toma Não dá não, mano Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado É muito difícil Esse mugen Né Pra quem joga aí Médio, baixo Mas é isso aí, cara Tem vários personagens aí, ó Como eu falei Não esqueça de deixar o seu joinha Beleza Se inscrever no canal Se você não for inscrito Pra não tá perdendo nenhum vídeo Pra você Se tá comprando Tudo conteúdo Da energia Tem um Ryu E os personagens da Capcom Da SNK É Não esqueça aí, beleza De tá ajudando o canal Nesse quesito aí Compartilhar se possível Beleza Tamo junto É nóis E fui Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON